O Ubisoft ouviu a comunidade e colocou os bots no jogo. Será que ele colocou de uma forma melhorada ou não? Bem, ao meu ver, foi de uma forma melhorada, mas ainda faltou alguns detalhes. Faltaram alguns detalhes. E eu vou passar pra vocês agora. Eu vou deixar rolar o trailer aqui e aí vocês vão vendo e eu vou falando. Bem, no primeiro momento a gente pensou que só viria o Fixit, Vazili e a Fury. Já já vocês vão ver que não é somente isso. Bem, já falando de uma coisinha aqui, você viu que ele falou que é pra alguns jogadores que jogam solo, os bots agora serão os seus parceiros, seus aliados. Mas uma coisa que eu vou dizer logo agora. Não deixem de jogar no cooperativo com pessoas. Porque é muito diferente você estar ali interagindo com pessoas, fazendo a missão de forma diferente. E vocês podem ver tanto no meu canal como em outros que o cooperativo é engraçado, é legal, é interessante e muito mais promissor na hora de uma invasão ou então de você combinar ali. É tipo um clube que você faz, um esquadrão mesmo. Os bots, eles são pra te ajudar quando você não tiver essa cooperatividade humana, tá? Você pode jogar com os bots e vai ser uns aliados ali pra te ajudar na hora das missões. Principalmente aqueles que tem mais dificuldade em jogar esse jogo, que é um jogo um pouco complexo. E os bots vão estar ali te ajudando a concluir as missões ou te salvar quando você estiver em perigo. Então aqui nesse vídeo, eles vão demonstrando isso e falando sobre isso que eu falei agora. Olha lá. Uma coisa que eles colocaram, que eu já tinha dito nos vídeos, é que seria selecionável você utilizar os bots ou não. Então quando você estiver em Area On, vai ter uma opção que está ali, Teammates, você pode deixar Off ou On para utilizar os bots ou não. E aqui eles apresentam que Fury, Fixit e Vasilis são os bots do jogo. Eles foram até passados no começo dos trailers que já vieram lá de julho do ano passado, 2019. Muita gente esperou que eles já viessem como bots, mas não vieram. O jogo foi de sobrevivência pra você se virar sozinho pra sobreviver na ilha. Então, eles colocaram esses personagens e eu achava que só iriam ficar os três e pronto. Mas eu também pensava que iriam colocar o Holt e o Midas de alguma forma. Os dois não estão como bots do jogo. Porém, tem uma novidade que vai ser dita agora aqui. Veja só. Isso que ele está falando. Você poderá personalizá-los por completo desde o início. Então o que você pode fazer? Você pode tanto fazer a personalização do seu personagem como a personalização dos três bots. Você pode colocar o Kyle Reese, o Exterminador, a Fury, Fixit e Vasilis. Você pode mudar também o rosto dele e colocar a personalização que você quiser. Só não ficou muito claro uma coisa. Será que eu tenho que utilizar os três ou eu posso utilizar apenas um, dois ou os três? Isso aí não ficou muito bem claro. Parece que não. Parece que quando for time, vai ser o time completo. Mas se fosse também, tivesse essa opção de só ir com um, com dois ou com os três, seria interessante também. Isso a gente vai ver no dia 15. Então, ele começa a falar aqui que esses bots que vão atar com a gente, eles vão reagir de acordo com as suas ações no jogo. Quando você quiser ser furtivo, eles serão furtivos também e colocarão silenciadores e andarão furtivamente como você. Se você quiser que seja mais do tipo Rambo, enfrentar logo, enfrentamento, combate corpo a corpo, eles também serão. Eles se guiarão por você. E a gente espera que isso seja diferente do Wildlands, né? Que eles realmente têm uma inteligência artificial para estar bem entrelaçado, bem emaranhado, para fazer uma coisa de acordo com o que você está fazendo, fazer a missão de acordo com o que você está fazendo. E aí vai passando, como é que eles fazem? Eles vão rastejar, vão andar agachado, do jeito que você quiser que eles andem, eles vão andar. Vão abrir fogo também. Desculpa aí, galera, está coçando o meu olho. Eles vão abrir fogo também. Quando você guiar para eles abrirem fogo, para não abrir, também vai ter aqueles comandos, vai passar daqui a pouco aí na tela que eu vou falar para vocês, que você vai fazer durante as missões. Então, olha lá, está vendo aqui, durante o jogo você pode remitir algumas ordens para seus colegas. Infelizmente, eu vim pedindo nos vídeos aqui do canal que tivessem mais ordens para serem dadas. Mas teve uma coisa aí que vai contornar isso daí. Vocês estão vendo na tela que tem quatro ordens. A para ir para algum lugar, a para se reagrupar, a para atirar e a para ficar parado na posição, para você não ir. Então, esses comandos são praticamente os mesmos do Wildlands. Você pode fazer dessa forma que está aí, abrindo essa roda de comandos e também pelo drone. Você, pelo drone, do mesmo jeito do Wildlands, você manda o seu Square, o seu time ir para tal local ou ficar parado em tal local. Você pode mirar ali e deixar os seus bots irem ou não. Então, aqui está explicando sobre essa parte. Olha lá. Só que ficaram três caixinhas ali embaixo que a gente não sabe se serão novas ordens que você vai poder dar aos seus bots ou se simplesmente elas estão ali só para completar o ciclo mesmo dessa roda aí de ordens, né? Olha lá. Regrupar sua localização, manter posição, avançar para um local específico e abrir fogo contra seus inimigos. Olha lá. E essas ordens também podem ser feitas usando o binóculo também ou os drones, tá? Vai seguindo a sequência dos jogos anteriores. Agora, uma coisa aqui que só vai funcionar se você utilizar HUD. Se ele estiver próximo de inimigo, automaticamente os inimigos serão marcados na tela, como está mostrando aí, ó. E aí você pode marcar, fazer a sincronização e atirar todo mundo sincronizado. Agora, perceba uma coisa. No jogo, e é uma coisa que eu falo aí também nos vídeos, a gente tem a sincronização com aquele dronezinho. A gente faz três marcações e atira com o drone, né? Agora, com os bots, nós teremos as três do disparo sincronizado com o drone e mais três com os bots e mais a sua. Então, nós temos a opção de eliminar sete inimigos ao mesmo tempo. É muita eliminação, né? Então, com isso, a gente não sabe também se vai aumentar o número de inimigos nas bases, até porque tem bases que tem poucos inimigos, outras tem bastante. Então, a gente tem que ver que também fica só fazendo tiro sincronizado, você perde um pouco ali da interação e imensividade do jogo. Então, isso aí também tem que dar uma observada se vai ficar bom ou não no jogo. E, principalmente, a depender da dificuldade que você vai estar ingressando na missão, né? Então, aqui ele fala sobre os disparos sincronizados. E cada membro vai atirar em tal local. Olha lá, os dronezinhos para atirar. E os bots atirando também. Uma coisa muito interessante, olha lá, que vai falar agora. Preste atenção nisso daí. Viram isso? Você pode equipar os seus bots com as armas e o armeiro vai estar acessível tanto para você, que já é o normal, quanto para os bots também. Então, você pode estar fazendo ali a modificação dos acessórios das armas dos bots. Além disso, você pode escolher as armas deles também. E olha o que é interessante que vai ter aqui no Breakpoint, que não tinha no Idelands. Isso já supra a falta de uma determinada ordem. Percebam o que vai passar agora no vídeo. A escolha das armas terá efeito no tipo de batalha. Veja o que vai acontecer aí. Dependendo do tipo de arma, seus companheiros irão se adaptar no confronto. Por exemplo, a distância de combate e cadência de tiros. Então, veja, eles... A gente sabe que tem cadência de tiro única, automática e cadenciada com todos os tiros. E tem também o estilo da arma, se ela é curta, média ou longa distância. Olha só o que a Ubisoft fez. Quando você está com uma espingarda, uma escopeta, os bots vão se aproximar para tirar com aquela escopeta. Então, você está vendo a aproximação de um bot aí, que é o Fix City. Agora, se você tem um bot com sniper, ele vai ficar mais afastado para estar atirando de sniper. Então, no Idelands, todo mundo corria junto. No Breakpoint, você vai ver que, a depender da arma, cada um vai tomar a distância certa para utilizar aquela arma no enfrentamento. Isso é interessante. Isso aí eu gostei. Achei um ponto muito positivo. Outra coisa que é positiva é isso daí. Se você for abatido, os bots vão fazer primeiro o quê? Olha lá. Eles vão abater primeiro quem está ao redor de você, antes de te salvar. Isso é muito válido. No Idelands, os bots lá, eles iam te salvar tomando tiro. Então, ele ficava lá te salvando e você via espirrando tiro porque ele estava tomando um monte de bala e não morria. Então, isso totalmente é fora da imensividade. É essa a reclamação que eu fiz aqui nos vídeos que eu coloquei de bots no jogo. Ainda bem que eles deram uma melhorada nisso. Olha lá. E o que coisa interessante que não tinha no Idelands, eles podem também te carregar enquanto um está dando cobertura e colocar você num local mais seguro para estar te salvando. Não tem ordem, mas tem eles fazendo isso. Olha lá. E para finalizar, eles também serão de grande ajuda dentro dos veículos. Isso aí tinha no Idelands, que é eles atirarem enquanto está vindo um confronto, né? Então, a gente sabe que agora, pelo menos, vai ter um confronto também entre veículos. E aqui ele fala que vai estar disponível a partir do dia 15. E eles estão extremamente ansiosos para ver a avaliação dos consumidores de Ghost Recon Breakpoint. E com certeza tem que ver, né? Porque eu fiquei com muito medo, ainda estou com muito medo da entrada desses bots no jogo. E pode acontecer de ter várias falhas, novas falhas. Pode ser que eles não façam isso que estão dizendo aí, mas eu torço para que eles façam. Então, espero que vocês gostem dos bots, né? Vocês dão o feedback aqui na caixa de comentários. Fala se ele está sendo bom, se não está sendo, se você gosta deles, se você não vai utilizá-los. Comenta aí para a gente ficar sabendo como que foi a entrada deles no jogo, beleza? Então, como esse vídeo ficou um pouco grande, eu vou convidá-los a assistir o próximo vídeo, que é falando sobre o live event Resistance, tá? Então, é isso. Deixe seu joinha, seja membro do canal, participe de nossas lives e Bora Ghosts. Até a próxima. Valeu, fui!